Salve meus linhas, pra quem não me conhece, sou o Chico, pra quem me conhece eu também sou o Chico, beleza? Vim trazer mais uma analisinha pra vocês de viewer, que é uma análise mais bem detalhada Lembrando que se você tiver interesse nessa análise, ou se você tiver interesse no meu coach Ou no meu curso, só dá uma olhadinha no primeiro link na descrição, beleza? Fora isso, metazinha de 300 likes, pra eu continuar trazendo esse tipo de conteúdo pra vocês Tamo junto e bons estudos, velho Salve meus brothers, meus brothers, salve meu brother Vou fazer aqui a sua analisinha, tá bom? Análise de Pyke, como eu te falei Vou botar todos os erros, o primeiro erro é aqui, cara Chegou a ser tanta demora, né? Mas demorou um pouquinho pra poder sair da base Tenta sempre sair na base, com exatos 15 segundos Você sai e você já vem aqui proteger alguma entrada, beleza? Seja essa, seja aqui Tá bom? O que agora você vai fazer aqui, de certa forma, é que esse check Então beleza, sua proteção tá ok Vou tentar sair da base um pouquinho mais cedo Tá você ficando aqui, você já protege a entrada Onde você tá, tá ótimo Só que você tem que tomar com isso É Sacou? Vamos lá Toma sempre cuidado com ficar aqui nos invades, sacou? Não tem necessidade de vocês ficarem aqui, por exemplo Em 3, é meio perigoso, cara Isso aqui que vocês vão fazer, sacou? Tipo, invadir em 3, essa altura do jogo é muito perigoso, velho Muito perigoso mesmo Tipo assim, evita fazer isso, saca? Porque pode dar ruim, cara O invades, você faz o invades completo com os 5 jogadores do time ou não faz Tá bom? E vamos lá, vocês estão aqui Tá só vocês 3 De novo Vocês vão tentar roubar o Red Só que vai estar o time deles todo aqui em breve Então o Jax vai ficar com Com o lixo atrasado Só com isso aqui que tá fazendo É uma coisa sem necessidade Isso aqui pode dar bom Mas como pode dar ruim Vocês estão estendendo muito, saca? Assim, pode chegar até dar bom Mas isso aqui é um vício que tem que parar de ser feito Tá bom? Como eu disse Chegou a dar bom Mas, na maioria das situações Isso aqui não vai dar bom Esse invade Beleza? Então tipo, toma muito cuidado com isso Porque pode ser Pode dar ruim, sacou? Então tipo, ou você dá um invade Early game com todo mundo junto Ou não dá Esse aqui é over Permanecer ali é over Smite, smite é over E nisso Numa dessas você pode acabar Com a jungle do seu Do seu Tinha, né? Beleza? Não é porque deu certo Que foi Que foi o invade correto Sacou? Mais ou menos isso Que é até mesmo tempo Que vocês perderam nisso, sabe? Olha só O... O Jacks tá indo pro seu terceiro campo Enquanto o Trandall conseguiu cobrar E já ganhou top, saca? Por conta disso Que o Jacks ficou lá atrás Isso não foi tão bom assim Vocês perderam muito tempo ali no red Por mais que vocês tenham roubado Então por conta Do tempo que vocês enrolaram ali Deu tempo do Trandall fazer o blue Roubar o red E gankar o top Beleza? Então fundamental aí Ah tá, outra coisa Deixa eu ir lá Que eu acabei de... Eu tava falando sobre isso E eu acabei de esquecer Vamos lá Nessa rota aqui Antes de você pegar o level 2 Você pega o level 2 Com 9 minions mortos Beleza? Quando morrem 9 minions Então vamos lá De novo aqui Vocês já estão errando de novo Vocês estão esperando os caras aqui E tal Vocês estão perdendo Vocês perderam a experiência da rota Tá ligado? Então não tem por que fazer isso Era só vocês chegarem na rota primeiro Pegar o level 2 primeiro Então tipo assim Vocês ficaram ali tentando fazer um bait Vocês deixaram eles pegar o level 2 primeiro Vocês perderam toda a pressão de rota Por conta disso Entendeu? Então joga pelo simples, cara Não existe ficar fazendo isso aqui Não tem por que ficar fazendo isso Beleza? Vocês perderam a experiência Tanto que eles vão pegar o level 2 primeiro Que vocês Beleza? E eles estão com mais pressão Do que vocês Então tipo Reparo o tanto de erro Que vocês foram cometendo E vocês vão tudo perdendo vantagem nisso Eles pegam o 2 primeiro que vocês Eles agressivam Você perde a pressão de rota Por causa de invades mal sucedidos Então tipo assim Você tem que optar E jogar pelo safe, cara O que é jogar pelo safe? Faz o básico Não morre Tenta pegar o level 2 primeiro Agressivo em rota Cuidado com esses invades Sacou? Dá o lixizinho pro seu jungle Faz o safe Agora o Trandom matou o Jax Aquele Vade em si no Red Ele não serviu de nada Só serviu pra atrapalhar vocês Na real, sabe? Vocês conseguiam tirar o flash da Queen Mas há um risco e preço Um custo muito grande Vamos lá Duas coisas A primeira Aqui, por exemplo A Queen tá no seu range Você pode tentar arriscar Mas se fosse assim Poxa, igual Só que o Brawl tava na frente Então beleza Tudo bem você não tentar pegar ela aqui Mas aqui, por exemplo Você tem que ir na Queen Sacou? Não vira o seu foco No sup deles Vira na Queen Seu objetivo tem que ser Tentar tirar a Queen Da rota, tá ligado? Então tipo assim Tenta sempre focar a Queen Quando você tiver a opção de focar a Queen Ou um Brawl Tenta sempre focar a Queen Beleza? Outra coisa Você tem o seu Q Por mais que tenha Minus aqui Você pode agressivar nela Seu posicionamento Não pode ser do lado contrário De onde a Queen tá Tem que ficar na reta da Queen Então você tem que estar aqui em cima Não embaixo Esse objetivo é pegar a Queen Então tipo assim Você tá se posicionando pra baixo Você tem que se posicionar pra cima Aonde a Queen tá Pra poder dar zone nela E ela trollou aqui Repara o que ela fez Ela trollou full De dar o face check ali em você Tá bom? É por isso tipo assim São coisas que você tá errando Mas você acha que tá fazendo certo Porque ela também tá errando Sabe? E outra coisa que você tem que fazer Isso aqui Repara Você errou O seu E Muito feio Cara Sacou? Tipo assim Você não precisa de ser afobado Você não precisa de se afobar Vamos lá Acertou o que nela? Ó Vamos lá Acertou o que nela? Dá uns hits nela Espera ela usar um E em você Porque ela ainda tem um E pra fugir de você Então tipo assim Não tem porque você se afobar Não tem porque você ficar soltando Key Não cara O Pyke tem 80 de dano de ataque Você tem mais dano de ataque Do que o seu ADC Então mano Acertou o que nela? Dá uns hits básicos nela primeiro Tá ligado? Dá uns hits básicos nela Qualquer coisa você tem um Flash pra pegar ela Se ela tipo assim For fugir Então dá uns hits básicos nela Abusa do hit básico Você acertou o que? Dá umas porradas antes Deixa pra você usar o E só depois Beleza? Então vocês perderam a Kill Porque você trolou Vocês podem até matar ela na real né? Vamos ver aqui Entendeu? Então tipo assim Calma Guarda suas skills Você acabou de perder uma Kill ali Entendeu? Dá o que nela Dá uns ataques básicos Espera ela usar o E dela Depois você usa o seu E Você tem o Flash Você pode usar E Flash Não tem que você se afobar Se você se afobou Você perdeu uma Kill É erro mecânico né? Mas eu vou te mandar depois Me lembra que eu vou te mandar Uns vídeos de Pyke Que vão te ajudar bastante Outra coisa É Seu Q cara Você só vai usar o Q Quando você for Acertar Quando você for pegar o cara Já viu aquele Aqueles filmes Que eles falam assim Você só aponta a sua arma Se você for atirar É a mesma coisa Beleza? Outra Vamos lá O Trundle e a Nico Estão midi Você pode jogar mais agressivo Tá bom? Você pode tentar alguma coisa Vamos sempre visualizar o mapa Agora o Trundle está rotacionando para o bot A gente consegue ver que ele está descendo A gente não sabe se ele vai agancar vocês ou não Agora é o momento que você tem que pingar para o seu ADC Brother Recua O momento que você tem que pingar Brother Recua que pode dar doideira Ó Pior o gank que vocês vão tomar Era óbvio que o Trundle ia vir aqui Você tinha que estar pingando E falando para o seu amigão Amigão Dá uma recuada aí Tá ligado? Se era para você recuar E ter falado para a PMF recuar junto Era óbvio que eles vão tomar esse gank Beleza? 6,23 Por mais que você, né Se você saísse antes da base Não é adiantado de nada Porque a fonte não teria te curado Mas você precisa maximizar o seu tempo de compra Tá bom? Quanto mais rápido você comprar as coisas na base Melhor Então isso é uma coisa principal Já vai para a base pensando que você vai comprar E tenta comprar o mais rápido possível Beleza? Você comprou a braçadeira Certíssimo Vamos lá Vamos explicar uma coisa Sabe essa ward que você botou aqui? Não tem muito por que fazer isso Sacou? Chega na rota primeiro Dá assistência para o seu ADC Puxa a rota Quando vocês puxarem Você vem wardar Beleza? Porque senão vai acontecer o que aconteceu Seu ADC vai tomar engage Isso aqui é culpa sua Porque você não está com ele Beleza? Então se você estivesse aqui na rota Vocês pegariam uma kill agora Na Na Queen Ou pelo menos forçariam O O flash dela Outra Vamos lá De novo Ó A gente não tem visão do Trundle Beleza? Mas você pode jogar um pouquinho mais ofensivo Cara A gente nem sabe se o Brawl está na rota Ó O Brawl acabou de chegar Mas a gente nem tem noção Que o Brawl está na rota Então quando a Queen estiver vacilando Ficando avançada Que nem uma tablica Você pode tentar Dar um Q nela Você pode Grabar Grabar ela mais E usar seu combo E sair Sem precisar de dar o All-In Não precisa de ter medo Mas o objetivo de Pyke É justamente você tentar Cara E outra Para de usar o seu W Guarda o seu W Seu W Você vai usar ele para agressivar Ou quando for necessário Para fugir Tipo assim Não faz isso que você está fazendo Fica usando o W à toa Não Espera Use o seu W de forma eficiente De forma inteligente e eficiente Beleza? De novo Você poderia tentar um puxão ali na Queen Ela está dando umas calecadas muito grandes De novo Você pode tentar um puxão aqui no Brawl De novo Você usou o seu E sem sentido Está vendo? Não tem porque você ficar usando Suas spells à toa Que nem você está usando Agora você não pode forçar muito Olha onde você está Seu posicionamento Você não pode ficar atrás Assim que nem você está Fica na frente E arrisca os puxões Mesmo que seja só para o seu A decidir dar um Q nele Saca? Mas quando você estiver Atrás dos Minions Do seu time assim Você pode arriscar uns puxões Está faltando muita agressividade em você Vou te mandar uns vídeos Para você tentar assistir Que você vai ver o que eu estou dizendo Vamos lá Paiquizão Trandor está no mid Lembrando Sua postura tem que ser sempre A frente Do seu ADC Por exemplo Vamos lá Vocês só guivaram a rota Vocês tem que terminar De puxar essa rota Para você poder rotacionar Seu ADC poder dar B Fazer alguma coisa Você nunca pode ficar Full parado na rota Sabe? Então fica avançado Dá uma assistenzinha Para o seu ADC Não tem como Ninguém está no bot O Niko está mid E o Trandor está mid Não tem porque Vocês ficarem Safe Não tem ninguém Para agancar vocês Nesse instante do jogo Olha onde o Brawl está A Queen está avançada Sozinha Você não está cobrando ela Olha como você está recuado O posicionamento Tem que ser mais à frente Agora por exemplo A gente não sabe onde o Trandor está Agora existe a possibilidade De ele agancar Algum lugar Então é o momento De vocês ficarem Um pouco mais receiosos Mais safe Mas assim Direto a Queen Está ficando sozinha Em rota E vocês não estão Cobrando ela Outra coisa Se o ADC saiu Você vai junto com ele Você não fica aqui Beleza? Não tem sentido Você ficar aqui E guarda Suas spells Cara Tipo assim Para de soltar Isso aqui é um vício Cara Para de desesperar Você joga muito desesperado Tá ligado Você viu uma coisa Contente e já solta o seu E Cara O seu E guarda Guarda ele Guarda ele Por exemplo Em um momento Aqui agora Você precisa do seu E Aqui agora Mas você não tem ele E viu porque você precisava Estar com o seu ADC Rolou uma TF ali Você não conseguiu fazer nada Na TF Dá IC para frente Não para trás Entende? Tipo falta muito Você está jogando Com muito medo Vamos lá O que é isso Presta atenção Tem dois Com metade da vida Dois Metade da vida Dá IC para frente Pegando esses dois Junto com a ult da AMF Você ulta Ulta Reseta Mata os dois Olha isso Você matava Resetava Mata Tá ligado? Você vai usar tudo isso Vai ficar dando ataque básico Ulta Ulta Mata os dois Você podia ter matado os dois Você está jogando Com um boneco Extremamente agressivo De forma passiva Sabe? Estou falando Você vai ter que Eu vou te passar Uns conteúdos De Pyke Você vai dar uma Estudada Cara Se quiser jogar De Pyke Óbvio Porque você simplesmente Não está cobrando Os caras Você poderia passar Vantagem para o seu time Imagina Você pegava Duas kills E dava 600 de gols Pre-MF Era como se o time De vocês pegassem 4 kills Sabe? Repara que você ainda Não acertou Um E no jogo todo Por quê? Porque você usou De forma desesperada Vamos lá Viu? Você se desespera Você usou De qualquer jeito Vamos lá Você poderia Ultar aqui Na Na Nico Seu objetivo Como Pyke É ultar Para poder dar Mais gold Para o seu time Você não ultou Tá Aqui vocês realmente Terão que sair Não tem muito o que fazer Beleza Precisa de uma bota urgente Daqui o ponto É você já dar B Você precisa dar B E fechar sua mobility Agora Não tem sentido Você ficar por aqui Sem dar B Fechou a mobility Beleza De novo Você usou seu W Você usou seu W Vamos lá Outra coisa Você ainda não tem A abraçadeira De novo Você usou todas as suas Duas spells A toa Se você tivesse Ó Presta atenção Vamos lá É porque é muito erro Sabe Presta atenção Primeira coisa Você já usou seu W A toa Segunda coisa Você usou seu E Para cá Se só tivesse vindo reto Até aqui Quando ele te visse Você usasse o seu W E aí você Com base nele Com Q e E Você matava ele É só você ir nele Você dá um hit E o W te mata É só você apertar R nele Que você mata Nice Tipo assim Você viu tanta oportunidade Você teve para matar o cara Que você não matou ele Tipo assim Com medo Tipo você não sabe o dano Que o seu boneco dá Sabe Você usa suas skills De forma errada Toda hora Você usa suas skills No vento Nice Acertou um ótimo E Nice Ut Continua Ó Vamos ver quanto de dano Isso dá 316 de dano Vamos ver se você Matava ou não Aqui Não sei Para ser bem sério Eu não sei Mas você ainda tinha Ignite Vamos ver se você tinha Ignite Vamos ver aqui Pera aí Ah não Você não tinha Ignite ainda Você não matava Agora você É Tá bom Vai Sua ideia de não continuar Foi ok Mas vamos ver aqui Em seguida O que rolou De novo Você usou o seu W Muito cedo Você usou o seu E Bem agora Cadê o seu Q W Muito cedo Não é Você usou o Q Espera Nossa Já seu da base Insta Isso é ótimo Uma coisa que você Esqueceu de fazer É trocar A sua Trinx Tá bom Você deveria trocar Para uma sentinela Detectora Para de usar O seu W De forma errada Você está usando Toda hora O seu W De forma errada Nice Repara Agora era quando Você precisava Do seu W Para poder fugir Tá vendo Se tivesse ele Você ia matar eles E ia sair vivo Se não tivesse gastado O seu W A toa É o que você fez De novo Gastou o seu W A toa Por exemplo Aqui agora Se tivesse o seu W Aqui Você conseguiria fugir Saca Se bem que ele Também se engoliu Muitas spells Então né Talvez nem com W Você conseguiria fugir Mas Mas em outra situação Talvez você conseguiria Saca Você está usando Suas spells De forma muito errada Principalmente o W Cara Ute Nice Hit basic Ute não anda no hit basic Pega ele no Q Usou o W bem Ute Agora você jogou bem Primeira vez Que você usou As spells De forma correta Beleza Aqui eu gostei Conseguiu extrair 100% do campeão Aqui Esse a gente tem que fazer sempre Agora é só sair Beleza Perfeito Nice Jogou muito bem De novo É sim Você tem que jogar Mas sim Você tem que jogar Desde a lane phase Tá vendo Parece que agora você animou Parece que agora você passou O controle Para o seu primo Não tem Quando você está na fase difícil Você fala Toma aí primo Passa para a minha fase Vai estar bugado Nice Esse é o cara com mais gold No time O cara já pegou quase Nossa Muito gold Vamos lá Você fechou Drakta Cara Não é ruim Tá ligado Mas Acho que talvez Yomos encaixava melhor Para esse time deles Esse time tipo Com muito Esse time com muito Muito escape Meio difícil de você Chegar nos caras Não sei Não sei Não é que Drakta é ruim Não Longe disso Sabe Mas Não sei Vamos ver Se vai conseguir Fazer Tipo assim Se vai ter muito efeito Nesse time deles A Drakta Vou botar aqui em você O mais que Drakta Seja core Tá bom Os dois são cores Mas Pelo estilo Seu estilo de jogo Eu acho que o Maiomus Encaixaria melhor Se pá Nossa Ele baitou Hum Hum Serrou a root Erro mecânico Não pode acontecer isso Erro mecânico Outra Para de usar suas spells Tá ligado Você usou o seu W e seu E Você não tem nem o W nem o E Para poder fazer alguma coisa aqui Sabe Tem que tomar cuidado De ficar usando essas spells Na base Que a gente está fazendo E outra Segura um pouco mais O seu E Não precisa de usar insta De novo Você gastou o seu W Tá vendo A toa Você gastou o seu W A toa Toda hora Você está gastando o seu W A toa Vamos lá Preciso da B Tá tudo caindo lá na base Tchau 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 vamos ver aqui, eu boto o mobility, beleza, é porque agora em questão não tem muito o que fazer, mas qual que é o ponto, sabe, todas as vezes, por exemplo, que você optou errado, que você fez alguma coisa no indie game, que as vezes você jogou meio defensivo, aquilo seria o suficiente talvez pro seu time tá forte, sabe, pra MF tá forte, pros caras do seu time estarem fortes, tipo assim, não é que você jogou mal, cara, em comparação do seu time, você jogou bem, mas você poderia ter jogado melhor, se você não tivesse errado essas coisas, vocês estariam ganhando, entende, você tinha condição de impactar no game, para de causar no seu W assim, toda hora que você gasta seu W, você não tem um W pra TF, tá ligado, eu sempre posto vídeo dos top 1, se eu fosse postar o seu, ia ser o maníaco do W, cara, de novo, você gastou o seu E à toa, aí você não vai ter o E pra TF agora se tiver uma TF, tá vendo, aí você, tipo, fica gastando suas spells, fica gastando tudo à toa, no vento, parece que você tem toque, você não consegue ver as spells aqui, sabe, nice, cadê a ultzona? nice, a ult, viu, erro mecânico de novo, você errou a ult, você não poderia ter errado, eu tô muito dado com isso, cara, tipo, essa ult do Pyke é uma ult que você não pode errar, velho, vamos lá, senti um pouco de falta de Pink também, cara, você trocou, agora você trocou sua Trink, beleza, tá com a lente de detectora, isso que o Shot não tem muito o que fazer, tá ligado, isso aí é erro mecânico, mas são coisas que você tem que começar a trabalhar, cara, acertar mais o Skill Shot, focar um pouco mais nisso, de novo, ó, acerrou outra ult, você não pode errar, agora que você não, viu, você guardou suas spells, você conseguiu sair vivo, você errou 3 ult nesse game, que eu contei, 3 ou 4, nice, e vai ser GG, tá bom, então vamos lá, cara, qual que é a parada desse jogo em específico, não é como se você tivesse perdido o jogo solo, não foi isso que aconteceu, mas, vamos lá, você foi praticamente nulo na lane phase, você não fez nada na lane phase, as decisões de invader, as decisões de ficar ali pra tentar fazer alguma coisa, acabou atrasando vocês, poderiam ter pegado vantagem e pressão na bot lane, mas vocês não fizeram isso, você jogou muito defensivo na rota de fase, muitas vezes você podia agressivar, se vocês conseguissem pegar algumas kills, que era o que dava pra fazer na rota de fase, você poderia, por exemplo, começar a rotacionar mais cedo nisso, conseguir ajudar o seu time mais cedo, então, tudo isso, são coisas que vão impactando no game, saca? Você poderia ter um impacto muito maior, e até vencer a partida, se você não tivesse errado as coisas que você errou, fechou? Então, eu vou te passar alguns vídeos, também fora esse aí, pra você poder dar uma olhada, caso você queira, tamo junto aí, qualquer dúvida referente à análise, você pode comentar comigo, que eu vou tirar pra você. Meus mais sinceros e singelos, valeu, irmão.